Em Giparaná foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores o projeto de lei que obriga a instrução sobre a manobra de Hamelich para pais de recém-nascidos. Essa manobra diz respeito às técnicas de socorro em casos de crianças engasgadas. Confira. As imagens da Câmara de Monitoramento de uma loja em Giparaná, onde Michele Capilla estava com o filho Kalel de 4 anos, registrou cada momento de desespero enquanto o pequeno se engasgava com uma bala. Eu tentei fazer uma manobra com ele, mas eu estou grávida de seis meses, eu não conseguia pegar ele direito, a barriga atracalhava demais eu fazer alguma manobra. E eu comecei a desesperar, comecei a gritar, pedindo para a Vanessa socorro, pelo amor de Deus, para ela me ajudar. E eu nervosa, fiquei tentando pegar meu celular para ver se... Eu falava com a minha irmã e a minha irmã me instruía a conseguir fazer tal da manobra. Eu olhava para o meu filho, ele ficando muito vermelho, muito vermelho, peço para ela ligar para a minha irmã. É onde eu lembro, pego meu filho, levo ele mesmo para o sofá e ali eu consigo fazer a manobra no sofá. Michele Capilla, influencer digital, decidiu compartilhar com a nossa equipe de reportagem o momento tenso da vida dela para ajudar outras mamães a salvarem seus filhos em uma situação de engasgo. Mesmo com o nervosismo, mesmo sem eu conseguir fazer direitinho, eu acabei salvando a vida do meu filho, pelo fato de eu saber mesmo. Então eu sabia que eu tinha que pegar, que eu tinha que apertar, então acabou dando certo. Mesmo errado, acabou dando certo. A manobra salvou a vida dele. Com os dois filhos grudadinhos a ela, o desejo de Michele é de que outras mães possam ter a oportunidade de aprender a fazer a manobra de Heimlich, um anseio que se tornou realidade em Jiparaná. A lei municipal orienta que os profissionais da maternidade repassem as técnicas da manobra por engasgo às mães que acabaram de ter os seus recém-nascidos, já que no Brasil as mortes por engasgo, a maioria, são por conta de aleitamento materno. A lei é do vereador Edinho Fidelis, foi aprovada na Câmara Municipal por unanimidade. Isso vale até para as clínicas particulares, as clínicas particulares, os hospitais particulares e todo o serviço público. O Prefeitizal já deve sancionar essa lei e com toda certeza vai estar ajudando o município, vai estar ajudando a todas as crianças, a todas as mães, passando a confiança a mais para as mães, caso necessite, elas saberem fazer essa manobra na sua casa até que chegue um suporte avançado para estar dando celeridade ao caso da criança. A aprovação dessa lei é muito importante. A gente conversava aqui nos bastidores com o Nani, de que todo mundo deveria ter esse conhecimento, porque é um conhecimento, uma técnica que salva vidas. No momento de desespero, de socorro ali, se a pessoa tem instrução, ela consegue salvar a vida de uma criança. Agora, sem esse conhecimento, a gente pode perder vidas. Então, que esse projeto possa também ser estendido a demais cidades que precisam disso para poder dar as condições de segurança aos pais.